DJ William, é porra meu DJ! É o Biel, papai! Papai! E o Russo? É TSS! Tá de brincadeira né mulher? Que esse rabetão aí, tá chamando a atenção Tá roubando a cena então Faça o que eu vou pedir! Faça o que eu vou pedir! Joga o rabetão no chão! 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 Já que jogou mulher, realiza o meu desejo! Já que jogou mulher, realiza o meu desejo! E sente trava, sente trava, sente trava no maluqueiro! Senta! Senta! Sente trava no maluqueiro! Sente trava, sente trava, sente trava no maluqueiro! Aí bate e dá um estroga! Dessa vez cê pesou, irmão! DJ William, é porra meu DJ! Tá de brincadeira né mulher? Esse rabetão aí, tá chamando a atenção Tá roubando a cena então Faça o que eu vou pedir! Faça o que eu vou pedir! Joga o rabetão no chão! 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 Já que jogou mulher, realiza o meu desejo! E sente trava, sente trava, sente trava no maluqueiro! Senta, senta, sente trava no maluqueiro Sente trava, sente trava, sente trava no maluqueiro